Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha só, hoje a professora veio falar para vocês. Estou com muita saudade. Eu trouxe o meu coração, bem grandão. Está escrito aqui, saudade. Eu estou com saudade de vocês. Eu vou fazer a chamada com a música do Mundo Bita. Vou colocar as costas de vocês dentro do meu coração. Atenção. Estou fazendo aí, tá? Olha só. João Miguel. E a gente não pode se ver. Que saudades. Me sinto tão por acuxa. João Miguel. Ai, que saudade que eu tô. João Miguel. Luísa. Santar-te agora. Pra passar. Então a gente vai, a gente vai. Deixa a parte ali. Ananda. Violeta... Ouça. Alessandra. Se lembra essa nossa sinfonia. Unidade. Isis Maria. Nós então essa fonteience. E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio É, Liki, que saudade, amor Poder ficar no nosso dia Nos juntos, porque Olha só, Ana, Laura A gente fica triste, hein? E a gente não pode se ver Me sinto tamborocuxo Né, Maria Paula? Saudade? Ai, que saudade Eu tô Muita saudade Henrique Muita saudade, meu amor Gente, a gente dá Pra deixar a feliz Ó, meu coração cheio de criança Tô com saudade de você Essa nossa sincronia Ó Quando eu tô longe de você A gente não pode se ver A gente fica triste Me sinto tamborocuxo Ai, que saudade que eu tô Muito bem Que saudade que eu tô De cada um de vocês, tá? Por isso que você vai ficar aqui dentro Do meu coração Guardadinhos, tá? Bem bonitinhos aqui, tá? Porque agora a gente vai fazer a oração Quem tá pra fazer a oração em casa? Vocês sabem, né? Vamos fazer a oração? Ó, junta uma mãozinha Com a outra mãozinha E faz os alunos, tá? Querido papai do céu Nós queremos te agradecer Por mais um dia de vida Pela nossa saúde Pela nossa família Pela nossa escola Te agradecemos ainda Pelo sol Pela chuva E pelo ar E nós te pedimos A tua proteção Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém! Muito bem! Olha só Já fizemos a oração Fizemos a ultimadinha Agora Eu vou contar pra vocês Uma história Muito linda Essa história aqui, ó O que será esse aqui, Tia? Esse aqui é o nosso personagem Da história de hoje Esse aqui é o mundinho E a historinha que a Tia vai contar É a história Da As famílias do mundinho Olha o tanto de casinhas Que tem no mundinho São casinhas coloridas Né? São casinhas diferentes E dentro dessas casinhas Moram pessoas diferentes Muito diferente delas Nenhuma é igual, né? Nenhuma família é igual A outra família, né? Então eles moram aqui Nessas casinhas Eu vou falar Sobre as famílias Que moram nela, né? Ó Essa história aqui Foi escrita por Ingrid Berryhausen, tá? Quem quiser A mãe depois quiser pesquisar Pra contar com seu filho Pode pesquisar, tá? Muito legal Muito linda essa história, tá? Vou começar Atenção Atenção Era uma vez Um mundinho Nesse mundinho Tinha muitas casinhas Diferentes E dentro dessas casinhas Moravam famílias É, famílias Nessas casinhas Tinha famílias Tinha famílias Que eram Muito Grandes O que é isso De tinha família grande? Tinha muitas pessoas Né? Tinha muitas pessoas Nessa família É, sabia? Nessa casa Nesse mundinho Tinha pessoas Tinha casinhas Que moravam pessoas Que tinha muita gente Na família, né? Nesse mundinho aqui Tinha famílias Que eram bem pequenininhas Que tinham poucas pessoas Aqui, ó Tinha pessoas Tinha famílias Que tinham poucas pessoas Porque existe famílias Que têm poucas pessoas Né, gente? Tem família grande Tem família pequena Família pequena É quando tem poucas pessoas E moravam aqui também Ó, nas casinhas Do mundinho Nesse mundinho Também Moravam Pessoas Moravam Famílias Que as pessoas Eram Pessoas iguais Como assim, tia? Que gostavam Das mesmas coisas Tinha As mesmas Vontagens E eles eram Muito felizes Assim Sabiam? É Eram iguais Mas eles gostavam Muito das mesmas coisas E eram felizes Assim Só que nesse mundinho Também, gente Moravam Numa família Que eram De pessoas Diferentes De cores diferentes Pessoas diferentes Que pensavam Diferentes E gostavam De coisas Diferentes E tinha Briga? Tinha Como toda família Tem briga Mas depois Todo mundo brigava Aí eles se abraçavam Faziam carinho E tudo ficava Resambido Sabe por quê? Porque essa família Se amava muito É Essa família Gostava muito Mas amava muito Todos os integrantes Da família E o mundinho Ficando cheio De família legal Sabia? Olha só Mundinho feliz Ah, gente Nesse mundinho Tinha famílias Que moravam Perto do mar E gostavam De nadar Lá no mar Também moravam Tinha famílias Que moravam Perto dos rios Também nadavam Nos rios Iam para a praia Tinha famílias Que moravam Em cidade grande Sabiam? Olha só Na cidade grande Tem prédios Que é muito alto E moram Muita gente Muita gente Mora nos prédios Tinha também Famílias Que moravam Perto das florestas Sentindo ar puro Respirando Coisa boa Nas fazendas No sítio Dentro das florestas Que são os índios Que moravam lá também E nesse mundinho Também tinham pessoas Tinha uma família Que gostava muito De música E cantavam Faziam barulho E era uma brincadeira só Todo mundo gostava E eles faziam muito barulho Sabiam? Essa família Era muito barulhenta Gostavam de festa Faziam festa Cantoria Tudo Na casinha deles Mas também Tinha família Que não gostava De barulho Não gostava De festa E eles viviam Silêncio Eles não gostavam De barulho Ficavam quietinhos Nas suas casinhas Em silêncio Não gostavam De ouvir barulho Sabiam? Todo mundo Morava nesse mundinho Tinha família Nesse mundinho Que tinha parentes Que moravam longe Bem distante E eles faziam Tudo dentro de casa Eles arrumavam a casa E trabalhavam juntos E ao chegar Às férias Eles pegavam o carro E iam viajar Sabia gente? Pegavam o carro Iam viajar Pelas estradas Para visitar os parentes Que moravam bem longe Quem tem parente Que mora longe? Você tem? Eu tenho Eu tenho parente Que mora muito longe Eu vou lá Eu viajo Vou de ônibus Vou de carro E viajo Pelas estradas Até chegar na casa Dos parentes Para conhecer parente novo Tios Tias Primos Tudo nesse mundinho Tinha pessoas assim Pessoas diferentes Nesse mundinho Também Meus amores Tinha sabe o que? Famílias que adotavam Bichinhos Quem tem um bichinho em casa? Bichinhos como esse aqui Quem sabe o que é isso? Olha só Ruh, 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 ruh Ruh, 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 ruh É, olha só Tinha família que adotava Bichinhos Entre eles Cachorrinho Que era o irmão De destinação Mas o preferido Dessas famílias E também Morava dentro Nesse mundinho Né? Que era Um mundinho Cheio de pessoas Diferentes Famílias diferentes E nesse mundinho Por sempre Cheio de pessoas Diferentes Esse mundinho Era muito legal Era muito feliz Todo mundo vivia Tranquilo Feliz Todo mundo se respeitava Por isso que o mundinho Era assim Feliz Sabiam? Que a gente precisa Respeitar O próximo Respeitar Nosso vizinho Nossa vizinha Né? O papai Da coleguinha Mamãe da coleguinha E assim Sucessivamente Todo mundo se respeitando E aí a gente Vai viver feliz Tá bom? Entenderam? Essa aqui é a história Do mundinho As famílias do mundinho E o mundinho Viveu muito tempo feliz Porque as famílias Estavam felizes E você? Como que é a sua família Em casa? Conta pra mim A sua família É grande? Tem muita gente? Ou a sua família É pequena? Tem pouca gente Fala pra mim Aí vocês me contam Depois, tá? Mas sabe como é Que vocês vão me contar? Vocês vão me falar Através da atividade Que a tia mandou Pra você fazer, tá? Olha aqui, ó Dentro dessa casinha Tá vendo essa casinha linda? Aqui é a casinha Que você mora Junto com a sua família, tá? O que você vai fazer? Todo mundo que mora Com você Vai pintar o dedinho E vai, ó Fazer o carimbo Do dedinho aqui E fazer o corpinho, tá? Quantas pessoas Moram nessa casa? São assim? Cada um vai Pintar o dedão aqui E vai fazer O seu corpinho, tá? Tia Cátia Eu posso só desenhar? Se a mãe quiser Só desenhar Pode só desenhar, tá? E desenha E aí Vocês pintam, tá bom? Combinado? Eu quero bem bonita Essa tarefa, tá? Entenderam? Bem linda E caprichada Depois mostra pra mim, tá? E eu quero saber Quantas pessoas Tem na sua família, tá? Quantas estão com vocês E Quem mora longe Você vai fazer Sabe o quê? Mandar Um beijo assim Bem de longe Pelas mídias Pelo celular A gente pode mandar, né? Entenderam? É isso, gente Essa aqui é a tarefinha A história Sobre a historinha Das famílias do mundinho Tá bom? Eu espero que vocês gostem E Um grande beijo Um abraço E a tia Cátia volta depois Com outras histórias, tá? Tchau, tchau